Isso, lá vem o Predeiro ali, eu vou pedir carona a ele, porque não pode ver uma mulher, eu vou pedir carona. Ei, Predeiro! Opa! Opa, que foi? Não queria que tu me levar não até a cidade? Sim, sim. Pronto. Capacete? É. Pronto. Afastar um pouquinho. Não, não tem mais onde afastar, não. Segurar aí, viu? Pronto, pode ir agora, vamos. Bota o capacete. Hã? Bota o capacete. O capacete? Sim. Oxe, mas eu tô tendo o capacete aqui no meio. Pra quê? Pra livrar de encostar em você. Capacete é pra se usar na cabeça, se você quiser ir mais eu, você usa o capacete, se não quiser desça. Aí tu quer que todo catabique que tu der uma freada encoste em você? Não, minha filha, eu não tô pensando nisso não, eu tô tentando lhe fazer a bondade de lhe dar carona. Não tem obrigação de lhe dar carona nas estradas, mas eu tô fazendo essa bondade. Agora bota o capacete que eu lhe levo. Eu não boto o capacete na cabeça, porque o capacete que tá no meio vai livrar de encostar em você, é porque eu só encosto perto do meu marido. E homem, isso eu não encosto. É? Aí tem que ter a distância, ele ganha você. Coisa, só encosto perto do teu marido? É, é. Coisa desse? Oxe. Isso é do seu maridinho do carro? Mas quer dizer que tu tá vendo esse interesse pra encostar em você? Interesse não, eu não tô pensando de mulher não, pra isso eu tenho. Mulher é igual banana, é de dúvida. Não tem peça onde tá enchido dentro de mulher não, viu? Pois é, seu filho. Ai, pra lá, ô. Eu sou o marido de pé. Eles queriam que eu encostasse nele. Bicho, vai encherido, eu sou o marido de pé. Viu? Ei, Fredente. Oi, patrão. Ó, o almoço vai sair um pouco tarde que eu vou trazer lá da cidade, viu? Vai pra academia? Vou, vou pra academia. Aí não tem como eu trazer muito cedo não, né? Porque eu vou pra academia. Cadê o patrão? E o que que tem a ver? Ele não vai te deixar, não? Não, eu vou a pé. Ele não vai te deixar? Sim, por quê? Porque quem te faz academia é eu, né? Então ele não viu o reportagem de belo, não. Que belo, homem. Ó, me deixa de confesso. Negócio de mulher em academia aí, o personal tem que passar, eu não vi nada com a mulher dele. Após eu vou lá desear ele. Vá dizer, rapaz, que não é só da marina é igual, não. Oxe, eu vou lá dizer o patrão, rapaz. Um ar e beijão, deixa o patrão, vai perder. Eu vou lá dizer aí. Ei, patrão, tu tá fazendo o que aí? Eu sei que eu tô aqui mexendo com a mulher. Ô, me vai deixar a mulher lá na academia e pastorar, rapaz. Você pastorar por quê, rapaz? Tu não assiste as reportagens, não? Não, eu não tô sabendo de nada, não. O belo, a mulher na academia e o personal do trem passou, ela não viu nada. E tu vai perder a bichona. Oxe. Não vai cuidar do que é seu, não? Pois, velho, isso é verdade, meu Deus. Pô, e eu tu não assiste o senhor, não, não, né? Depois eu vou me vestir a roupa. O coitado até hoje tá chorando com isso. Depois eu vou me vestir a roupa. Por que é uma besta do troço? Uma mulher daquela, o calante dentro tá na... Desse jeito, olhando ela pra esses barmanhos, os analisantes. Fica aqui feito um porro. Não é se metendo em vida de ninguém. É abrindo oito. Que amigo é aquele que é a vida? Ela não quer eu? Pra querer outra liga. Tchau, tchau. Tchau.